Ai, gente, eu nem lembrava. Falei, gente, o que esse povo tá fazendo ali? A gente não acabou de gravar. Olha aí, eu perdida. Tô indo dar entrevista pra Bela Gil. Fiquei pensando o que eu almocei hoje. Será que se ela me perguntar isso eu vou passar vergonha? A gente nunca sabe, né? Quando vai encontrar uma pessoa que entende muito de uma coisa, às vezes dá uma insegurançazinha. Tipo, hum, será que eu vou parecer meio... Ai, o carro da Bela Gil é um chiquérrimo, grandão. Eu conheço Bela há muito tempo. Eu morei em Nova York de 2000 pra 2001. E ela se mandou pra lá, se não me engano, em 2001. E acho que depois que ela ficou, sei lá, uns seis meses, um ano, ela passou uma temporada no meu apartamento. Então a gente tem uma história boa. A gente compartilha de uma mesma energia que é super importante, o nosso lar. que inclusive tem tudo a ver com a cozinha dela, né? Eu acho que ela enaltece essa coisa da natureza, da harmonia, do bem-estar. Ela passa isso tudo com aquele sorrisão lindo que tem. Vamos ver como vai ser. Aliás, essa é uma boa pergunta pra fazer pra ela. Você comete loucuras? E se ela disser sim, a gente podia dizer que tipo de loucuras comete Bela Gil? Ai, às vezes como três colheradas ao invés de dizer Nutella, ela diga de biomassa de banana verde. Né? Bela Gil. Oi, meu amor. Tô tentando se siga. Aqui vocês estão vendo o cenário da Bela, né? Com filtro de barro que nem era lá em Jabuticabal. Vem cá, Bela Gil aparece tipo surpresa. Ah, tá. Ai, eu falo, gente, nem vi. Calma aí. Um minuto. Oi, meu amor. Tudo bem? Tudo bom? Tudo e você? Tudo ótimo. Essa câmera aqui é do meu canal do YouTube. Olá! Com a descriçãozinha tubers. Pois é. Dá pra vir só fazer um vlogzinho, que a galera gosta de ficar observando um pouco pelo nosso ombro. A gente vai levantar aqui na braça. Entendi. Faz som? Som do outro. Ação! O tema de hoje é sal e eu fiz receitas usando diferentes tipos e diferentes funções. Agora eu tô preparando a mesa pra receber a incrível Luana Pio Banda. Oi de casa. Olá! Tudo bem, Bela? Tudo bom? Querida! Que bom te receber! Pois é! Finalmente! Pois é, né? Eu conheci a tão famosa Cozinha de Bela Gênero. Então eu tenho que fazer esse agradecimento publicamente porque eu fiquei na sua casa. É, a gente tem essa historinha emotiva legal. Bom, e o tema de hoje do programa é sal. Então eu acho que ninguém é melhor do que você. Porque você pode ter tudo, né? Mas menos uma pessoa sem sal. Nossa, mas que observação maravilhosa! Não, mas é verdade. Não sei se é por causa dessa coisa que eu tenho com a pressão mais baixa. Eu sempre precisando comer um negocinho de sal. Salgadinho. Ah! E tá com um cheirinho bom de sal gostoso. Eu fiz uma salada prensada que eu usei o sal com as suas diferentes funções. Assim, nessa salada ele foi usado pra desidratar os ingredientes, os vegetais. Porque o sal tira a água dos alimentos. Então ficou uma salada mais crocante, assim. De sobremesa, um fun de chocolate com o meu domingo. O sal... Iá! Obrigada. E a flor de sal pra temperar. A flor de sal é uma coisa riquíssima. Eu amo flor de sal. Pois é. Vamos descobrir. Que legal! 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 Mas me conta um pouco da sua alimentação. Você é... Você é junkie? Você é de comida de bater prato de pião? Você é... Tá acertando todas! Eu como junkie, mas no dia a dia eu tô numa alimentação equilibrada. Eu troco o pão pela tapioca. Sei! Eu prefiro coisas sem lactose. Enfim, eu me exercito. Queimar mais de que ingere, exatamente. Você tem três filhos maravilhosos. Como foi assim com essa... O sal na introdução alimentar das crianças? Eu não me preocupo ao extremo muito com nada. E que bom que hoje a gente tem informação. Mas nada nunca foi radical em casa. Introduzi de leve, assim como o pediatra sempre mandou. Sempre com sal rosa. E hoje eles comem super bem. A alimentação em casa é com menos sal, porque a minha alimentação é com menos sal. Então, ah, eu amei, amei que você veio, que você tá aqui. Você agora não é só uma pessoa da TV, você tá na internet bombando. Ai, que amor, o nosso canal. São os youtubers. Olha que chique. Que bom. Anda sem freio. Não estão aí? Não esquece de dar like. Ai, gente, não é todo dia que a gente tá gravando assim. Falando disso. Só riqueza. Manda like, se inscreve. Tá bom. Bom, agora eu queria que vocês experimentassem essa sobremesa. Que delícia. Vamos te provar o... Vamos pegar o menor? Eu queria saber de qual que é o maior pecado que você comete. O meu maior pecado alimentar? É 70% de cacau. Não. É tipo pizza da casa da minha mãe, feita em casa. Pizza da minha avó. Nossa. É. Eu tenho dois presentinhos pra você. Primeiro é o livro. Que amor, meninas. Tem receitinhas aí que eu acho que você vai se deliciar. E um azeitezinho temperado pra você botar na salada, no seu churrasco. Gente, azeite você arrasou. Peraí que eu tô afetando o peixe, tô olhando o gato. E esse lindo, além de lindo, temperado. Muito grata. Muito gentil. E vai fazer um super sucesso. O Rose vai amar. Obrigada. Meu amor, obrigada a eu. Viu, beijo nas crianças. Amém, amém. Muita saúde. Amém, amém. O sal dá uma mistase de gosto em tudo que toca. A gente sabe muito bem a diferença de uma comida sem sal e com sal. O que vale é moderação. Ótimo, ó. Ok, valeu. Quota, tia. Ótora? Agora vou mandar pra você fazer. Você é vegana? Eu não sou vegana, eu não gosto de copo. Então eu quero ter a liberdade. Se eu quiser, eu posso comer a minha carne, entendi. Beijo lá pra Dinda, Flora. Tchau, equipe. Bom trabalho. Olha só, me dei bem, ganhei presentes. Hoje vai bombar com o Livrão Musso da Bela. E eu não sei se você já recebeu o recado, mas por favor, dá seu like, se inscreve, se você não teve vergonha na cara ainda, não se inscreveu. E manda os comentários, inclusive pra gente fazer um collab com a Bela. O que você gostaria que nós conversássemos com ela? Manda suas perguntas. Beijo. Até a próxima.